Música Glória a Deus, aleluia meu pai, pra você que está aí acompanhando nós aqui ó Na LFTV, as brancas do batatinho estão no mercado municipal Obrigado Jesus Obrigado porque depois que eu vim aqui mais parecia uma morada de indigente amigo Não é outra matéria E hoje estou vindo aqui que até pede melancia Mas é abóbora né É abóbora Eu estou cumprindo porque vou acabar com a safra Aí eu estou, desde 2015 parece que dessa vez vai fazer o mercado municipal de lado de frente É, me parece que dessa vez Parece que já houve outras vezes Que colocaram placas e não fizeram nada Essa obra se eu não me engano era pra ter concluído pra prefeitura Ou governo do estado ter concluído essa obra Em 2015 estava a praca ali Chegou, se eu não me engano, três verbas Eu lembro que dava três milhões e tanto Pra concluir essa obra aqui E até hoje está o mercado municipal dessa forma que nós vemos aqui em Lauro de Freitas Nosso centro de Lauro de Freitas Dessa forma aí, ratos a toda sorte aí O povo aqui, cuidado com os ratos Cuidado com os ratos Essa imundície que está aí, que vocês estão vendo aí Entendeu? Uma feira ainda funcionando aqui Parece que a saúde pública do município ainda existe Não existe essa saúde pública aqui É um absurdo isso Peixe, pessoal que vende peixe aí Quer ganhar o dinheiro deles, é claro A água do peixe correndo na rua A céu aberto aí E tudo lá fora aqui no mercado municipal Provisoriamente aqui do lado, né? E consequentemente a leptospirose pode Aí ameaçando a toda a população É uma brincadeira isso aqui em Lauro de Freitas Isso aqui em Lauro de Freitas já vinha há anos Isso aqui, eu mesmo passo aqui e fico abismado Fico com medo de vir na feira comprar uma fruta Comprar uma verdura E cheguei em casa e eu tenho problema de saúde com minha família Por causa da imundície que é essa feira aí E até agora nada se vê Cadê o dinheiro? Foi pra onde esse dinheiro? Peraí, 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 peraí Tem mais gente ali, vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá Vira a câmera, vira a câmera Ô senhora, você falou rato, foi? Você falou rato? Rato, cheio de rato a feira é, cheio Cheio de rato, misericórdia isso aqui, ó A galera já tá limpando aqui Pra você ver, nós temos uma plantação aqui Bem grande de abóbora Não sei se é abóbora ou melancia Mas do lado de cá O pessoal da prefeitura já tá limpando O pessoal que vai construir Já tá limpando Já tá dando grau Vocês vão construir aqui? Vamos, a gente vai reformar aqui Vai reformar? Quer dizer que agora é reformar Vocês estão aqui por uma empresa pra reformar? É Eita, vai reformar dessa vez mesmo? Vai reformar dessa vez agora Agora sai o mercado Dessa vez, tá vindo pra cá, minha comandante Você quer dizer o quê? Vindo pra cá, vindo pra cá Peraí, a confusão tá estabelecida aqui No mercado munitivo Você falou o quê? Todo ano que tem eleição Colocas essas placas E não anda o serviço Depois da eleição Acabou Fica a mesma coisa aí Tem anos isso aí Venha pra cá, minha senhora Não fique daí gritando não Que você me deixa louco É um cheiro que se dá na população Há muito tempo A gente fica indignado Aqui no centro de uma cidade dessa Lauro de Freitas E não se vê a obra andar Você vai ver agora Com exclusividade Nas imagens A gente pensa pro Anderson Como está o mercado municipal De Lauro de Freitas Que vai ser agora Recuperado nessa data Do dia 30 de maio De 2018 Bota na tela E depois Por favor Continue em nota programação Vende as imagens 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 Obrigado.